Bruna, a mão ganhou. Conta pra ele na história do Chiba no cantinho. Toca, 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 né, o Chiba? Ao Chiba, ao Chiba não vai na boca do Chiba! Hoje eu quero trair a minha namorada Não, mãe, a sua é a resposta, mãe A mulher é de melhora, eu quero trair a minha namorada Ele quer ouvir a minha namorada, ele quer trair a minha namorada Pode até me trair, eu não ligo pra nada Enquanto você tá na rua É muito engraçado A mulher é de melhora, a mulher é de melhora Vai, mãe É que eu olho no céu, viu? E ele deu no hospital Ele curou no pé, não tem barca A pior é que tem que até um novo constituído da minha rede Mas a gente não curou depois Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Vai, vai, vai Vai, vai, vai Obrigado.